Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração Mas continuou machando Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu Mas segue sempre em frente, Deus dá forças pra vencer Se Deus está contigo, vai chegar Não importa a tempestade desse mar É Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Então não há por que parar Não há motivos pra desanimar A vitória já é sua Pelo sangue de Jesus Se Deus está contigo, vai chegar Não importa a tempestade desse mar É Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Se Deus está contigo, vai chegar Se Deus está contigo, vai chegar É Deus quem garante É Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus